Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Deus. Fala aí, amor. Fala pessoal. Fala rápido que ele está dirigindo. Tudo bom dia com vocês aí, tudo tranquilo, tudo na Santa Paz do Mestre. Aqui estamos pegando a BR agora, com destino a São Paulo. A gente está indo lá levar a minha mãe, ali está ela, ali atrás, olha. Olha cara, está agoniada, querendo chegar logo em casa. Estamos saindo agora de Cascavel, ainda estamos em Cascavel, né? Vem sair, mãe. Estamos, agora é 9 horas da manhã. Se fosse mais perto, a gente voltaria no mesmo dia, porque tem bastante coisa para organizar, o donizante tem que trabalhar também, mas vamos passar a noite lá. E no outro dia a gente volta. Vamos estar atualizando vocês aí, mostrando a viagem. de Amorama. Ali, Amorama. Lojas, Amorama. De Amorama. De Amorama. Beijos a todos aqui de Amorama. Acabamos de passar na cidade que chama Maria Helena. Pensa numa cidade coisinha gostosa de morar. Sossegada. Parece lá onde minha mãe mora. Cidade pequena, bem tranquila. É a cidade pacata. Cidade pacata. Maria Helena. Paraná. Nova Olímpia aqui. Santa Isabel do Ivar. Leva aí. Aqui é a Loanda Aqui é a Loanda Aqui é a Loanda Aqui é a Nova Londrina Aqui é a Loanda Aqui é o diamante do norte Aqui é a barragem de diamante do norte Amor, tira essa testa Estamos chegando em Primavera Eita Passemos não sei no que ali, gente Cheguei por lá no banco É um buraco, amor Primavera Esses caminhões estão vindo do Mato Grosso do Sul, gente Vem por aqui Aqui tem a estrada Antes de chegar Pra cá, vai pro Mato Grosso do Sul Nova Andradina Voltando pra cá Segue Primavera e depois Rosana Olha Bem-vindo à Primavera Vamos cair aqui, Rosana Daqui está dando 15 Chegando em Rosana Olha Bem-vindo à Rosana Seja bem-vindo à Rosana, pessoal Nois, não é Rosana? Olá, pessoal Tudo bem com vocês? A paz de Deus com todos Estou aqui na casa da minha mamis Vou voltar Vamos voltar daqui a pouco Tomar um café aqui E vamos estar voltando pra casa Aqui está o Antônio Ligeiro Falou aí Oi, meu amigo Como é que vocês estão aí? Aqui é de Garanhão Pernambuco Já já estou indo lá comer fava Em Garanhão, hein Fava, feijão preto Jogado dentro do Mato Enroçado de foixas E nasce, dá um feijão Oxi E o bucho? Olha o bucho Farinha pura, gente Farinha, pão Bucharela Mas vai voltar hoje pra casa Minha filha é a que eu mais estimo na vida Se Deus quiser vai ser feliz Na estrada, dia de volta Vem e vai voltar E aí Dá tchau pro pessoal aí Que tchau desanimado é esse? Deus Cunhaca com Deus e todo mundo É esse? Saindo de Rosana agora, gente Saindo de Rosana não Agora estamos saindo aqui da Vila Áurea Que fala Minha mãe mora aqui Isso aqui é uma creche Que tem ali Essa rua aqui Vai sair lá na pracinha Lá em cima Olha que gostoso Sossegado Aqui é cidade de aposentado Sossega muito bom aqui Bem tranquilo Olha que gostoso Ah, eu gosto de lugar pequeno Nossa Gostoso demais É calor aqui Mas é tranquilo E a pracinha, ó Vê que tá lindo O cara tá vendendo verdura aí, ó Aqui tem o mercado grande da cidade Mercado do Dourado, aí, ó Aqui tem o mercado grande da cidade Aqui tem o mercado grande da cidade Paramos aqui no posto de combustível Pra abastecer, ó Esse posto é na entrada de Rosana Entrada e saída, né Fala, galera Tudo tranquilo por aí? Estamos voltando pra casa Estamos tudo bem, graças a Deus E... é... Estamos voltando pra casa Saímos ali, coração apertado Deus vem rincando pra trás É complicado, né? Mas... Morar Deus pra Deus Preparar alguma coisa especial aí pra nós Ficar perto deles aí A sogra não gosta de frio Estou preparando pro verãozão mesmo Lá na nossa cidade Aí a gente vem aqui buscar eles, né? Lá no casalzinho pra lá A gente vem pra temporada lá Faz volta de novo Porque... No meu ver, eles não vão conseguir botar de Santa Rosana Então... A gente já morou nesse lugar aqui É um sítio que tem entre primavera e Rosana A gente... Eu morei ali... Nós moramos nela ali Quando eu era pequena Eu acho que eu tinha o quê? Uns... Acho que uns seis anos de idade A gente morou ali Meu pai cuidava ali da chácara ali do homem Eu lembro que eu brincava no quintal Debaixo dos pés de Andu Feijão Andu O que é esse feijão verde? No meu tempo, eu brincava de carretão animal A gente ia ser numa ladeira que tinha lá A gente falava que era o Morro do Soirinho E a gente pôr no chão Aí tinha que descer com tudo Lá embaixo de uma derrapada Enfinhava a peça no barranco E tá nem aí Era... Era eu e os meus primos Já estamos saindo de primavera aqui, gente Ó Paramos aqui, pessoal, na cidade de Itapira Pra comprar um salgado ali pra gente comer Porque já é meio-dia Doze horas A gente comprou um salgado na hora que tava indo Um risolho bem gostoso Doze horas é a hora que a barriga chora Um risolho bem gostoso A hora que a gente tava indo levar a minha mãe A gente comprou aqui pra nós três E agora paramos no mesmo lugar que o Donizete Vai ver se tem Agora vamos comer de novo Por esse que tem Aí vamos comer aqui dentro do carro Porque não pode tá fazendo aglomeração lugar nenhum Vamos ficar aqui reservado aqui no canto Cinco reais Cinco reais O risolho deles ali Tava bem gostosinho Olha lá o Donizete ali É uma panificadora Tchau Chegando em Cascavel, pessoal Chegando na cidade Que estamos morando Eu estou mais quebrado que o retecido Cansado Não estou acostumado com o ventilador O ventilador ficou ligado lá e me atrapalhou a dormir Agora vamos passar ali na manta Para ver eles ali E pegar as suas Olá, gente Tudo bem? A paz de Deus com vocês Como é que vocês estão? Nós aqui estamos bem, né? Sentindo um vazio aqui Falta da minha mãezinha Mas estamos bem, né? E você? Como você está? Bom dia, pessoal Eu estou bem, graças a Deus Espero que vocês também estejam tudo bem Teve uma pessoa que Que viu você dando uma risadinha, amor Tipo, acho que achando bom que a sogra não queria ficar Um comentário ali Essa risadinha do senhor Donizete aí, olha É nada Foi minha namorada aqui com nós, pessoal Minha esposa sabe que Eu gosto quando ela está aqui com a gente Trata ela muito bem também Como se fosse minha mãe, né? É uma pena ela ter ido tão cedo para lá Eu queria que ela Mesmo que não ficasse para morar com nós Ficasse um tempo mais aqui Mas a preocupação é Que nem o pessoal falou Mãe se preocupa com os filhos Quando está lá, se preocupa com o que está aqui Quando está aqui, se preocupa com o que está lá Então Até falei para ela e para o sogro Na hora que estiver No tempo do verão E aí a gente vai Buscar os dois Para ficar uma temporada aqui Mas é Vamos ver Vamos ver o futuro vai nos dizer Aí ele está Ao zoio Pois é, gente A maioria das pessoas gostou dela Todos os comentários gostaram dela E lá onde ela mora também Todo mundo conhece ela E gosta dela Ela é Como é uma cidade muito pequena lá Todos se conhecem ali Então Até na hora que a gente chegou lá A gente passou no mercado Comprou uma salada E a moça do mercado Falou para ela Que ela devia ter ficado Aqui comigo e tal Bem legal o pessoal lá Mas Vamos ver, né? É do mercado dourado? Vamos ver o que Deus prepara para nós Porque a vontade minha É de estar perto dela Porque Cuidar dela, né? Não sei agora Enquanto isso O pessoal vai tomar Manda um cafézinho pequeno aí Gente Eu preciso De pão dele aqui Preciso ver gente Atrás de Conseguir o meu fogão Porque Nada melhor do que um pãozinho caseiro De verdade Assim de casa, né? É porque esses pãozinho Ele Põe na boca e derrete O negócio aqui É esse pãozinho Que é aquele que minha esposa faz Põe 14 ovos No pão Meio de óleo Meio de quilo de banho De porco Sai fora Isso aí sustenta Né, mãe? Meu Deus do céu Pão caipira, pessoal Com leite de cabra Isso aí é o pão colesterol Eu acho Com tanto óleo Mãe Eu gosto Eu gosto de pão caipira Com leite de cabra Pronto Não sei onde que você viu Esse leite de cabra Pessoal Meio leito de leite de cabra 14 ovos de pata Aqueles ovos, né? Que é o mais grande que tem, né? É Meio quilo de banho De porco Um quilo de farinha Aí é só Para passar Não vão fazer Não, gente Essa receita Ah, não Essa não é para um quilo De farinha Para três quilos De farinha Ok, amor? Você acha que não fica bom? Pessoal É brincadeira Vai tentar fazer Essa receita Não Que vai dar Tudo errado Essa panada De se contrair Mas, olha Agora vamos mexer Com esse negócio Do leite de cabra Deve ficar Bola no pão Queijo de leite de cabra Pessoal É forte Colega meu Comeu um dia Tão forte Quando chegou Três horas da tarde Ele caiu Que é forte, né? Vai Corrando, corrando A pessoa Até que cai Vou dar Dá uma faca E a manteiga Manteiga Vai, pessoal Essa manteiga É da pura, hein, amor? Pura colesterol Pessoal Eu não tenho costume Comer esse negócio Não Mas eu tô me corrompendo Já, porque Agora eu tô Corrompendo É, ué Eu não comi isso aqui Nem é barrado Agora eu já Tô comendo Livre e espontânea Vontade Faz mentir, pessoal Ué, por que que não? Você comia de pouquinho Agora você tá apanhando mais Porque você passava, amor Na minha bolacha Que eu ia comer Aí passava Uma coisinha Para amor Põe bem pouquinho Só sujava Só mostrava Agora quem tá passando Bastante é você Não é eu Aí eu fui sentindo O gosto Dessa coisa aí Ó, tá escrito Que é delícia Delícia Eu só tô falando Que é delícia Ai, meu Deus Chega lá Não Esse negócio É Oi, amor Não é manteiga não A manteiga é bom É bom pra saúde Eu acho que a manteiga É bom É bom pra entupir as vedas Tudo Tudo tranca Vai trancando Sabe por que que tranca? É o seguinte Uma vez Um tempo atrás O colega colocou Uma mangueira Lá no quintal Igual ele tem aqui A gente pode fazer o teste Ela vinha água da rua Água limpinha Só pra voar A mangueira transparente E com o passar do tempo Só de passando água Nessa mangueira Foi juntando a sujeira A sujeira Que a mangueira Tava praticamente Trancando É água nem Agora esse aqui Gordura e colesterol Sorrisol Passando nas venhas Da gente aí Calpicada Muito complicada Nossa Mas a garrafa Tá vermelha hoje Um cafezinho Só o dedinho Viu Então pessoal Tava lá no Sumpa Aí no Ah isso aí Que eu quero esclarecer Tava vendo uns comentários Ontem Curtindo os comentários De vocês Tava curtindo ainda Do Tô meio atrasada Porque não consegui Antes eu liberava O vídeo Na mesma noite Eu já ia lá Curtir Responder Mas Como eu tava Buscando de coisa Pra fazer Eu não tô tendo tempo Te respondendo No mesmo dia Aí ontem Eu tava vendo Do dia que eu apresentei Minha mãe Umas pessoas comentando E tem gente Que acha que ela Não sabe que ela mora Em Rosana Pensa que ela mora Em Foz Sim, em Foz Também não é frio E tal Ela não mora Em Foz Pessoal Ela mora Em Rosana É interior Do estado de São Paulo Fica numa ilha É uma cidadezinha Que é tipo uma ilha Ela só tem saída Por terra Só pela frente Pelos lados Só por rio Então fica assim Num cantinho Assim ó Aí aqui Mato Grosso do Sul E aqui Paraná E a Rosana Fica assim no meio Num cantinho Tem até o encontro Dos dois rios Lá embaixo Que a gente foi A gente mostrou Em dezembro Onde a gente foi Lá Então é Lá não é Não é Frio igual aqui Tem a menina Que mora em Primavera Beijos pra você Aí de Primavera Que comentou Ela disse que lá também Faz Moro em Primavera Mas tá fazendo Uns friozinhos Forte lá Mas não se compara O frio daqui Aqui é muito frio Hoje já tá frio Eu tô de manguinha longa Ele não tá Porque ele é mais forte Não é friento Mas pra quem é friento Que grau que tá 22 graus Aqui dentro Marca temperatura Aqui dentro Lá fora Tá mais Tá mais o que Mais frio Deixa eu ver Lá fora Marca aqui dentro É Marca temperatura Lá fora 18 graus Eu tô com uma blusinha Aqui porque Tá bem Vento bem geladinho Não chegou o inverno Ainda 18 graus Aí fora E os dias que a minha mãe Tava aqui Tava fazendo Esse 18 graus Ela Ela ficava encolhidinha Ali Com blusinha E a coberta Rolada nas pernas Sentindo com frio Só que Através de ter Dado essa refrescada Pra cá Ficou bom pra lá Também Lá em Rosana O dia que a gente chegou Levou ela A tarde tava calor Aí no outro dia Já tava bem gostoso O clima Bem fresquinho Era bom que continuasse Fresquinho Pra ela não ficar Com Agoniada Com aquele calor Lá Então eles moram Lá em Rosana São Paulo Pra quem tinha dúvida Quem mora em Foz do Iguaçu É a mãe dele Mãe, pai A família dele A maioria De lá Irmã Meu irmão Meu cunhado Lói O Lói Lói mora aí na Foz Pessoal Deixa aí um Um salve aí Um salve, né Não, agora ele aprendeu Esse negócio de deixar salve É um salve aí Deixar salve Todo mundo tá precisando De salvação É um alô Alô O pessoal do Rosana aí Do SP Rosana É o Danilo É o Danilo É o Danilo Amigão aí É o sobrinho Tá no lugar de sobrinha agora Tá casado com a minha sobrinha aí A Rubia Aí um salve pra vocês É um abraço aí Nosso E a A menina lá Menininha Como é que é o nome dela? Maju A Maju Ô Maju Um abraço pra você aí Maju Aí eu Maju A Sara É a Sara A Dulce Parece comer um figo lá De boi lá Comeu um figo deles Comeu um figo da Dulce Ele tá especial Esse figo aí Que o Danilo trouxe lá do Lá da fazenda dele Tá muito especial Esse Esse figo aí Então é isso aí Um salve aí pra vocês aí Pra todo o pessoal da Rosana E a Sara É isso aí Agora que você vê nós aí Eu tô mandando aí Um abraço pra senhora E pro sogrão também Meu sobrão Paulo também E a família Eu chamo ele Paulo da Viola Eu gosto de brincar assim Serlei Eloísa E Acho que é Johnny Johnny E o E o Zeus Ah o Zeus Zeus não O Zeus é o cachorro Pensa gente Tem o Zeus aí Olha esse Zeus Eu vazei fora Pitbull É A cunhada Saiu com ele lá Dentro do portão Vem aqui pra vocês Conhecerem o Zeus Quando eu vi o Zeus Eu vazei Aí eu falei pra ela Que meu amor Fica esperto aí Que você pula pra dentro do carro É um pitbull Mas assim É Conheço lá É muito dócil Mas Eu Eu não brinco não Com o pitbull Não Ele é bravo Com quem eu não conheço Pessoal Já que estão mandando salve Eu vou Agora acabei de falar Aqui no Instagram Com o Thiago Agora Exatamente É Nesse horário Pessoal Não vou falar a hora não É O Thiago Tá falando o seguinte Pra mandar um alô Aí pra Pra família dele Pra mãe dele A Fátima O irmão dele É o Felipe E ele Que é o Thiago Aí Thiagão Um alô E um salve Pra você aí E sua família Um abraço Pra todos aí Aqui da Aqui do canal Da Márcia e Regina Receba também Um abraço nosso aí Beijo Pra vocês Um abraço Meu e da Minhas filhas também Da Ju Da Amanda Ele tá falando aí Que a mãe dele E eles tem um Um carinho muito grande Por nós E uma admiração Muito grande Pela Ju E a Amanda Também Então Em nome das Meninas Vai o Um abraço Então esse aí É Thiago Thiago David Tá aí dado Mandado o recado Aí O alô Pra você E sua família Aí pessoal Olha o Thiago Aí Olha o Thiago Olha o que você estiver vendo Aí Viu Esse é o perfil Do Thiago E é nós Vai deixando O leak Aí Mexendo Então é isso aí Gente Passamos Que se eu paro Conversar um pouco Com vocês Tomar aquele cafézinho Que falam que é a nossa marca Já registrada do canal E a gente tá quase sem tempo De estar sentando Tomando esse café Porque arruma uma peça hoje Arruma outra peça amanhã Uma isso Uma aquilo Pessoal Trouxe lá da casa Da minha mãe Semente de umas flores Que ela tem lá Que eu quero plantar Ali no fundo Tira Nós vamos tirar Várias pessoas Estavam comentando Sobre aquelas galhos secas Nós vamos eliminar Tudo aquilo ali Eu também não gosto De nada Dessas coisas Então vai ser tirado Tudo E vamos deixar Esquentar Ali Sem Isso aí E eu quero Prontar umas flores Aquelas flores Da o ano inteiro Vai ficar maravilhoso Olhando daqui Do fundo Aquelas flores Tudo assim Fora a horta Então tem que fazer Uns poucos Por que Por certo Eu teria que alugar Aquela caçambinha Uma caçamba Que aluga assim Colocar aqui na frente Pedindo uma sexta-feira E durante o final de semana A gente tirar Então a sua dona Zeste Vai trabalhar E eu vou Dar um pega Aqui na casa Vai aguentar Pegar a casa Dar um pega Na casa Para mostrar Para vocês E você vai aguentar Pegar a casa Então é isso aí Pessoal Aquela horta Devagar A gente vai ajeitar Nela Vou ver agora Qual é a planta Da estação Agora Alface Rúcula Beterraba Beterraba Gosto Cenoura Cenoura Eu gosto demais Quiabo Épo de for plantar Quiabo Também Vamos colocar ali Plantar nos cantos Sim Lá para trás Porque é grande A minha cunhada Tem um pedacinho Pequeno De quintal Não é tão pequeno Não Então dela Ela plantou lá E a gente comia Quiab indireta Silvana Mas é isso aí Então depois de meia garrafa De café Agora já está assim Estou aceso E já vamos partir Para a correria E aí pessoal Meu Deus do céu É assustador Pessoal Ah mano Não vejo nada Está vendo Uma coisa Estou vendo Esse tamanho De teu oi Que quase cai para fora É tão grande Sabe por que eu estou usando Grande em cima Para te ver melhor Pessoal Meus oi não é tão grande Não é porque eu abri E aí para vocês verem Está fechando Está fechando Nem fechando Não fecha Então é isso aí gente Macargo meu marido Vamos encerrar o vídeo Passemos só para Conversar um pouquinho E agradecer vocês Pelos comentários aí Quero agradecer vocês Tá Por tudo Esse dia Todos sempre aí com a gente Estão chegando também E tem uns que Não comentava Comentou pela primeira vez também Deus abençoe A cada um de vocês Tá bom Beijos a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Pessoal É isso aí Curte aí Deixa no like aí Vai se inscrevendo Que não está inscrito ainda E fica todo mundo Na Santa Pai do Mestre A gente se vê No próximo vídeo Até amanhã